Vamos supor que uma mesa de snooker tem as dimensões de 1 metro por 2 metros. Então, isto é 1 metro, deixem-me assinalar. Esta distância aqui é 1 metro e esta distância aqui é 2 metros. 2 metros. Há 6 buracos no total. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 nos cantos e 2 a meio de cada um dos lados maiores. Ou seja, no ponto médio de cada um dos lados de 2 metros. Uma bola branca é colocada a 0,25 metros de distância da tabela norte e a 0,25 metros de distância da tabela oeste. E por tabela referem-se aos lados da mesa de snooker. Então, está a 0,25 metros ou está a 1 quarto de metro. 1 quarto de metro de distância da tabela norte. Daqui a aqui é 1 quarto de metro. E esta distância aqui também é 1 quarto de metro. Esta é a distância da tabela oeste. Os ângulos alfa estão aqui, originados pela trajetória, antes e depois da bola bater na tabela este, são imagens espelho um do outro. Então, o tracejado assinala a trajetória da bola à medida que esta se movimenta, bate e depois se desvia. Os ângulos alfa são imagens espelho. Se imaginarmos que há aqui um espelho, vemos que são imagens espelho um do outro. A que distância x? Eles definiram que x está aqui. A partir do canto sudeste é que a bola branca deve atingir a tabela este. Este é o canto sudeste e querem saber a que distância deste canto é que a bola branca deve atingir a tabela este, de maneira a que caia no buraco do meio da tabela sul. E sugiro que parem o vídeo. Até vos vou dar uma dica. É possível que envolva triângulos semelhantes. Então, vamos lá resolver o problema. Eles dão-nos uma pista que é a trajetória da bola e o facto de os ângulos alfa serem imagens espelho um do outro. Então, se são imagens espelho, são ângulos congruentes. Este ângulo é congruente com este ângulo. Se estes dois ângulos são congruentes, então este ângulo, que é complementar àquele ângulo preto, tem de ser igual a este ângulo. Cada um destes será 90 graus menos o ângulo preto. Ou seja, temos este ângulo que é congruente com este ângulo. E agora podemos construir dois triângulos retângulos. Então, podemos imaginar um aqui em cima. Este é o maior. Portanto, imaginamos que este é o nosso triângulo retângulo do movimento da bola antes de bater na tabela. Este lado é paralelo à lateral da mesa de bilhar. E este aqui é o nosso triângulo retângulo correspondente ao movimento da bola depois de ela bater na tabela. E a razão pela qual estou a mostrar que estes dois ângulos verdes são congruentes é para mostrar que estes dois triângulos são semelhantes. E como é que sabemos que são semelhantes? Se temos dois ângulos iguais, bom, ambos os triângulos têm um ângulo de 90 graus e têm este ângulo verde. Isso significa que o terceiro ângulo também é igual. Pois sempre que sabemos dois ângulos, conseguimos apurar o valor do terceiro ângulo. Se dois ângulos correspondentes de dois triângulos diferentes são congruentes, então os triângulos vão ser semelhantes. Sendo assim, este triângulo aqui de cima é semelhante ao triângulo de baixo. E isso ajuda-nos, porque significa que a razão dos comprimentos que a razão dos comprimentos de lados correspondentes destes triângulos vai ser a mesma. Então, vamos averiguar o que é que sabemos sobre estes triângulos. Já sabemos que esta distância é x. Agora, que distância é esta aqui? Esta distância aqui vai ser quanto? Bom, vamos pensar um bocadinho nisto. Sabemos que esta distância é de 1 quarto de metro, 0,25. Sabemos que esta distância toda é de 1 metro. Logo, esta distância aqui, e deixem-me fazer isto numa cor que se veja bem, esta distância aqui vai ser 3 quartos de metro. Então, e se esta distância aqui é de 3 quartos de metro, a distância desta parte aqui vai ser 3 quartos menos x metros. Vou escrever isto mesmo, 3 quartos menos x metros. É este comprimento a vermelho. E o que é que sabemos mais? Bem, definitivamente sabemos o comprimento deste segmento aqui. Sabemos que os buracos do meio estão a 1 metro de distância dos do lado. 1 metro corresponde à metade deste lado. E também sabemos o comprimento deste segmento aqui. Sabemos que isto é 1 metro e que isto são outros 3 quartos de metro. Toda esta distância aqui é de 1 metro e 3 quartos, que também podemos escrever 7 quartos de metro. Vou escrever assim, isto é 7 quartos. Eu gosto de escrever tudo como uma fração imprópria, até porque tenho a sensação que vamos ter de fazer algumas razões daqui a pouco. Então, lados correspondentes destes triângulos, estes dois triângulos são semelhantes, portanto, lados correspondentes vão ter a mesma razão. Por exemplo, este segmento verde aqui, este é o cateto mais longo deste triângulo de cima. Corresponde a este cateto neste triângulo de baixo. São os lados opostos a este ângulo verde, correspondem um ao outro. Então, podemos dizer que a razão de 7 quartos para 1, a razão de 7 quartos para 1 metro, será igual à razão dos lados que estão opostos aos ângulos vermelhos. Então, vai ser igual a 3 quartos menos x sobre x. 3 quartos menos x sobre x. Agora, vamos resolver em ordem a x. Vejamos, se multiplicarmos ambos os lados por x, no lado esquerdo ficamos com 7 quartos de x, é igual a 3 quartos menos x. Agora, podemos adicionar um x a ambos os lados. E vamos ficar com 7 quartos de x mais 4 quartos de x, vai dar 11 quartos de x, que é igual a 3 quartos. Agora, para descobrirmos o x, podemos apenas multiplicar ambos os lados pelo inverso deste coeficiente, ou seja, vezes 4 onzeavos. Isto vai nos dar que x é igual a 3 onzeavos de metro. Então, se atingirmos 3 onzeavos de metro acima do canto sudeste deste lado, vamos acertar neste buraco aqui.